NÓS TEMOS O... CARTO CHITO! E bem vindos a mais um CARTO CHITO, onde a gente tá jogando Ship Raiders. Ou tentando. É. Ou tentando. Fazendo um tutorial aqui pra não errar. Vamo lá. O negócio tu consegue, meus filhos. A árvore devia te esconder, né? Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Isso aí, Patrô Livão! Onde? Não, maldição! Saindo muito afobado. Eu tô, eu sou meio afobado. Você é horrível em um jogo stealth pelo jeito. Sou. Eu gosto muito de Metal Grill. Porque o stealth Metal Gear é diferente de qualquer outro jogo de stealth. É meio arcade. Ele é simples. Ele é. É só você se esconder atrás da parede, bater pro cara vir e dar um soco nele. Não é isso. Não, mudou muito depois de um tempo. Depois de um? Depois de um. Ué. Vamo lá, vamo lá. Vamo ver ele. Ah! Eu conheço que eu prefiro o lugar. Uh! 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 Pera, pera. Uh! Deu. Aê! Ah, ele não viu o que você passou, né? Aê! Passei o tutorial. Ótimo. Ótimo. Finalmente você está pronto para a área de Sun. Se tiver mais alguma pergunta... Eu tenho! Como é que eu pego a ovelha? Pode voltar ali e procurar. Não sei se eu vou ser capaz de... Mas você vai ter a plenitude... Uau! Obrigado, Patolino. Vamo ver aqui, ó. Vamo falar com ele aqui. Vamo falar com ele aqui. Quero falar com você, palhaço. Não. Se tivesse mil matos perto dele pra você se esconder. Vamo lá. Sobre... Não. A zona do Sam. Você se perdeu. Qual é a zona do Sam? Ok. A zona do Sam. O que é que ele vai ensinar? Se tiver de cruzar... Se você apertar o X, você pode pular só. Não, mas ele pula tudo. Não, não pula. Tem que ter cuidado. Porque... Aí, ó. Não, se fez merda. Ah, tem que apertar uma vez só? Você pode apertar o X, aí você aperta pra cima ou pra baixo. Entendi. Olha lá. Porque a gente não faz essas duas coisas. Entendi. Legal. Vamos lá, então. Tô pronto pro Sam. Sério? Aparentemente. Você vai chegar lá e saber pegar um ovelho? Não. Aí você tem que pegar quando ele tá de costas, né? O máximo. E se tem alguma atrás dele ou perto das costas dele, saca? Uhum. Acho que você é muito perto dele, não? Jesus. Eu lembro quando eu era moleque e quando eu tentei jogar esse jogo. Eu não entendi esse lance da cabecinha ali em cima. É? Tenta passar por ele. É, eu acho que é isso mesmo. Vai lá. Nossa, eu vou descer a cabeça dele. Nossa, eu vou descer a cabeça dele. O que eu tô fazendo? É, porque você tá atrás dele, eu acho. Tá, então ele nunca vai me olhar. Eu acho que não. Agora vai. Ah, então é sempre quando os olhos estiverem no meio. Ele não pode olhar pra tela, pra câmera, saca? Entendi. Legal. Bem feito. Cuidado se for pro lado, aí ele te vê, hein? Aí, ó. Onde você tá mesmo. Quero ver essa placa. Vamos lá. Perigo! Proibido entrar na... Água está cheia de piranhas. Aí, a trilha é tão rápida. É ali. Holy fuck! Hum... Tem que deixar o arbusto aqui, será? Não, é pra ovelha, provavelmente. Bom, o arbusto não funciona. Pode ser que as ovelhas não sejam muito inteligentes, mas não são muito interessantes. Ela vai pressionar o botão quando eu colocar, provavelmente. Uau, eu achei com a cara ali. Sobe ali, ó. Não. Onde? Ali, ó. Da esquerda. Ali. Tem uma trilha. Você dá pulo duplo também. Olha, alface. É isso que tem que fazer. É. Uau. Achei que você ia encaixar o vidrinho de coisinha pra fazer o rolê. Nossa, meu. Mas tem tanta coisa aqui. Você tem que pegar o ovelha e trazer aí. Tem tanta coisa. E eu achei que era só aquilo. Olha lá, tem um mapão lá, cara. Tem o quê? Um mapão. Mapão. Olha aqui, tipo... Tem uma ovelha aí? Tá, entendi. Você tirou a pedra aqui. Cara, esse jogo é muito interessante, velho. Tem muita coisa. Olha isso. Tipo, achei que era só pegar a ovelha e daí. Não. Não. Você vai fazer umas paradas loucas aqui também. Tá, você tem que entrar no matinho e fazer um caminho de alface pra ela. Tá, então é o seguinte. Vou pegar o alface aqui. Não! Dentro do mato! Dentro do mato! Como você tem dentro do mato? Tem que ir dentro do matinho. Não, mas eu acho que eu... Sai fora, Sam! Eu acho que... Eu acho que se eu... Dentro do mato eu não posso, cara. Você tentou? Não, eu não tentei. Você nem tentou? Mas eu acho que eu não posso, não. Boa. Porque eu não posso fazer nenhuma ação dentro do mato. Mas você não... Você não tentou com um item. Decifrando o jogo com um cartuchito. Olha o dedo do meio aí. Do it! A galera que já sabe o que tem que fazer deve tá assim, ó. Ah! Vocês não sabem o que tem que fazer! E não, de fato, não. O jogo é bem complexo e bem interessante. É uma gameplay bem diferente, na real. Né? Eu nunca joguei esse jogo direito, então eu não ligo. Beleza. Fala o que queira falar. Também. É a vida. Quando a gente não joga... Agora o mato sumiu. Tá, eu vou se correndo. Mas tem que... Não, 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 não! Por quê? Você tem que usar o ventilador agora, criatura! Não vai pro outro lado. Ventilador por quê? Porque você vai colocar o vidrinho e chamar ela com o ar. Eu tenho o vidrinho agora. Do outro lado é culpa sua. Tá. Pronto, você não nasceu. Parabéns. Entendi. Estúpido. Coloca esse negócio aí. Ah, então cada fase é um puzzle! É, exatamente. Ah, agora eu tô entendendo! Isso vai falhar. Acho que ele ative. Acho que agora que eu tô entendendo o jogo, meu. Nossa, vai longe. Vai muito longe. Olha lá, tá vindo! Meu Deus! Que bizarro, eu não tava entendendo isso. Eu achei que eu tinha que pegar ela sempre do mesmo jeito. Tipo, que é com a mão. Não, o loading não tava lá à toa. Sem ser pra dar load. É verdade, é verdade. Vamos ativar. Ok, ovelhinhas aqui comigo. Ela curte essa parada aí, ela tá cheirando. Uma louca lá. Esse negócio é muito louco. Aham. Aí, ótimo! Vai, Coyote, você consegue! Colocar! Não é aí, eu acho. É pra ela ficar numa coisinha. É assim, mas ela não ficou. Vem cá. Estúpido. Ela não ficou. Quem quer colocar ela no botão? Levanta a mão. Êêêê! Vai, ovelha! Apressiona o botão! Não, Ronaldo. Aí, ó. Para de ser Ronaldo. O quê? É pra ela ficar no elevador, Ronaldo! É verdade. You fucking stupid! É verdade. É verdade. Então, galera... Eu vou botar um alface no elevador também, pra ela ficar paradinha, senão ela vai se jogar. Mas por que a placa falou... Ela é burra, mas ela vai sair fora quando você colocar ela aí, provavelmente. Olha lá. Ela vai querer apertar o botão? Não. Vamos ver. Mas por que a placa falou... Ah, ela não resiste apertar um botão aí. Ela realmente apertou um botão. Ela não resiste. Tá, e agora? Agora eu teria que colocar uma alface ali, né? É, então. Legal. É porque você não subiria aí com ela. É, faz sentido, sim. Tá. Você confiando em placa que fala BR. É, eu não posso confiar em placa que fala BR. É em cima. Sei lá, eu vou botar dois, cara. É do lado aí, ó. É aí, ó. Um... Ela apertou de novo. Ah, é ali mesmo. É ali, ficou no lugar errado. Entendi. Esse jogo é complexo, cara. É complexo ou você que não tá entendendo? Não, ele... Um dos dois, hein? Dá pra entender. Tipo, mas com o tempo, sabe? A curva... A curva de aprendizado do jogo é um pouquinho mais grandinha do que... Não é só porque você fala diferente que faz você parecer mais inteligente. Não, o que eu tô falando é que a curva de aprendizado é realmente diferente esse jogo, cara. Não é um jogo comum. Coloca ela aí. Yeah. Caramba. Fica aí, o velho. Ela curte o botão. Ela vai direto pro botão. Agora sai daí. Uh! Pronto. Eu achei que ela ia cair se ela tentasse fazer isso. Tá, então era só isso. Esse era o puzzle. É. Ah. Agora você tem que levar ela na gangorra. Sabe qual? Calma aí. Olha... A pedra tá na gangorra. Vou botar ela aqui. Não, não. Põe ela na gangorra. Tá. Vou colocar ela aqui. Agora você tem que descer a pedra. Cara, é meio bizarro que tipo, esse jogo ele nos apresenta um milhão de ovelhas pra pegar e a gente só pega um. É igual o desenho. Ele só pega uma só também no desenho. Yay! Gostei. 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 Agora eu entendi tudo desse jogo. Isso é bem coisa do desenho também. Entendi tudo desse game, cara. Bem o estilinho do desenho também. Eu acho que eu entendi tudo desse jogo. Uma coisa que eu... Ah! Uma coisa que eu não gostei desse jogo. Se todas as fases for só isso, se for um puzzle, não vai ficar meio... É... Não, porque é um puzzle, cara. O jogo é um puzzle em si, sabe? É um jogo de puzzle. Ele é um plataforma puzzle. Tipo aquele jogo do Wii lá, WikiWiki. Ahn? ZackWiki? ZackWiki. ZackWiki. Não sei porque eu lembrei de jogo. É porque tem um wiki. É ZackWiki. Aquele jogo é bom. E é de puzzle. Sim. Mas... Cara, é um estilo legal, meu. Tipo, não vai ser action. Eu não vou matar o Sam, sabe? E aparentemente são apenas 16, 15 fases agora. Ah, deve abrir mais, pô. Não sei, cara. Pelo amor de Deus. Eles já colocaram um número ali pra gente, meu. 16 fases. Não são poucas fases. 16 é bastante, cara. Pô, um puzzle. Acho que é pouco. Não acho, cara. Um jogo de puzzle. Deve ficar difícil, meu. Yay! Provavelmente. Fantástico! Ops. Ok. É um... É um game show. O que que ele falou? Ele falou de concorrente. Eu achei engraçado. Vamos fazer o nível zero? Ah, deve ser o maior tutorialzão. Será? Ah, provavelmente. É Training Zone. Vamos lá. A gente deveria ter feito isso antes de começar a série, né? É verdade. A gente ficou um monte de estúpido tentando jogar esse jogo aí. Tá. E tinha um treinamento bem no começo. A gente vai... Naaaah! Tutorial é pra idiotas. Somos homens. A gente não lembra a nossa instrução. Essa aqui é a fase 3, aparentemente. A gente vai fazer ela no próximo episódio de Cartuchito. Que será... A porta mágica. Terceira parte. Você lembra esse filme? Aham. A chave mágica, na verdade. É a chave mágica. Mas essa é a porta mágica. Entendi. Tchau.